Uma lição de humildade João 13 Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, singiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus respondeu e disse-lhe, O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, Pois, no mais, tudo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Tenho lido no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1, até o 11. Prezados ouvintes, é preciso que nós entendamos duas etapas da vida do Senhor Jesus Cristo. Antes de ele tomar forma humana, e depois de tomar forma humana, sempre o mesmo Jesus, porém, ao assumir a forma humana, ele se tornou despojado das honrarias que ele tinha junto ao Pai no tempo da eternidade. referindo-se àquela época, àquele tempo, antes de tomar forma humana, em João 17, versículo 5, ele diz, Pai, glorifica-me Tu com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, na eternidade, Jesus vivia ao lado do Pai, como diz João 1 em 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se tornou carne. Ao tomar a forma humana, ou ao nascer neste mundo, diz o apóstolo Paulo, contrastando como ele vivia no céu, de que forma, e agora na forma humana, lemos o seguinte, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a força em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra. Esses versículos se encontram na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 10. Então, quando diz que Jesus se humilhou e tomou a forma humana, ele demonstrou no texto bíblico que acabamos de ler, de modo prático, o que realmente representava a sua humilhação, a sua humildade nos dias que viveu aqui na terra. Lavando os pés dos discípulos, ele estava se considerando como se fosse um pequeno alguém na mesma semelhança dos demais homens que nos seus dias existiam no que concerne a sua humildade. E o fato de Jesus tomar esse encargo de lavar os pés dos seus discípulos, trabalho esse reservado aos escravos, trouxe uma admiração, uma surpresa tão grande para os discípulos que Pedro por sua vez estranhou essa maneira de se portar do Senhor Jesus. Falando estas palavras que acabamos de ler, nunca me lavarás os pés. Ora, se você notar os versículos precedentes ao trecho que acabei de ler, há de notar que os discípulos entre si estavam disputando que cargos eles teriam no reino futuro. Ministros, vice-rei, alguém importantíssimo porque estavam seguindo a Jesus já por três anos. Então, enquanto eles disputavam entre si a primazia, um lugar de relevo, agora Jesus, reconhecidamente o maior, toma essa atitude tão humilde de lavar os pés dos seus discípulos. essa maneira de se portar é chocante para com os grandes dos nossos dias, como é chocante, foi chocante para homens de tempos passados, como ele, mestre, senhor, lavar os pés de pessoas simples, humildes, essa posição de Jesus é tão contrária aos valores defendidos pelo mundo que levou Pedro a temer até e se recusar deixar-se lavar os pés. Tu, Jesus, tu, ó mestre e senhor, tu, lavas-me os pés a mim, a mim, um pequeno, mas essa pergunta de Pedro também ocultava um sutil orgulho, porque pensava ele, se Jesus é mestre, se está numa posição de liderança e ele toma essa atitude humilde de lavar nossos pés, quando nós estivermos numa posição de prestígio, uma posição elevada no governo, no reino dele, teremos que agir da mesma forma, então não será como estamos pensando de esperar que outros nos sirvam, mas nós próprios teremos que imitar também o senhor Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos, aí está uma situação que é contrária ao modo de pensar de agir dos grandes deste mundo, política principalmente, a pessoa se coloca num pedestal como se fosse um Deus e só sabe mandar e nunca descer do seu pedestal para assumir uma igualdade com os próprios cidadãos que os elegeram para os cargos importantes que hoje ocupam. Então, certas pessoas, ao contrário, admitem que ser humilde é fazer coisas esquisitas, por exemplo, vestir-se com roupas feias, não tomar banho, andar fora do modo habitual dos demais, que andar com o cabelo despenteado, barba comprida, numa forma que outros possam olhar e dizer como o fulano é humilde. quero dizer que nesse particular essa humildade é falsa. Agora, Jesus ensinou aos seus discípulos, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Significando isso, que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa posição, não deve prevalecer no sentido de nos tornarem comunicáveis com aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio. E isso podemos afirmar na atitude de Jesus, que é um tipo de golpe muito grande contra aqueles que hoje ostentam posições de mando e que jamais se igualam aos demais e não estão dispostos a fazer qualquer trabalho que possa ser diferente daquela posição que eles julgam ser tão importante. E há em todo ser humano uma vaidade no sentido de querer tornar-se como Deus. Nós vemos isso no princípio. Adão e Eva se envaideceram pensando na hipótese de serem como Deus e apanharam o fruto proibido. Desde então a humanidade tem sido uma raça, um povo cheia de orgulho e vaidade. precisava pois para anular esse erro da humanidade de nós todos seres humanos o segundo Adão Cristo desse melhor exemplo como de fato ele deu ao lavar os pés dos seus discípulos. o primeiro Adão trouxe ao mundo o orgulho a vaidade o pecado a degradação mas Cristo trouxe a paz o perdão a graça e nós dizemos então vamos seguir no caminho de Cristo e na obediência a sua palavra e no campo espiritual quando Pedro recusou a mim jamais me lavarás os pés e Jesus disse se eu não te lavar tu não tens parte comigo e Pedro não queria viver longe do Senhor Jesus e por isso pediu que era um banho inteiro mas Jesus lhe disse aquele que já está limpo basta apenas lavar os pés isso no sentido espiritual se você se sente uma pessoa indigna uma pessoa pecadora uma pessoa que sente que está vivendo longe de Deus se sente às vezes com nojo de si próprio pelos erros que tem cometido então saiba que Jesus pode nos lavar lavar por completo como diz 1 João 1 e 7 o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado diz o mesmo escritor não pequeis mas se alguém pecar temos um advogado para com o pai Jesus Cristo o justo permita consinta que Jesus lhe lave se não está ainda por inteiro lavado deixe que ele lave por completo e se estiver sujo apenas nos pés permita que Jesus lave seus pés porque o sangue de Jesus Cristo repetindo nos purifica de todo o pecado amém